Explode o bagulho Até ontem, só queria beijar na boca Tentei varão, a marca do melody E perbedeiras Até ontem, eu queria morrer soltero Mulheres e gastar dinheiro Sem norte nem sul Só queria viver a vida Muitas vezes causei feridas Com medo de me apaixonar Meu coração ficou, ficou Foram tantas despedidas Aventuras novas e verdades E com medo de me apaixonar Meu coração ficou, ficou Mas foi no teu olhar Juro encontrei um caminho pra seguir Foi só te olhar E o meu mundo parou E a minha vida Mudou na noite por dia É DJ Melody A maior DJ de todos os tempos O resto é o resto Até ontem, só queria beijar na boca Perbedeiras Até ontem, eu queria morrer soltero Mulheres e gastar dinheiro Sem norte nem sul Só queria viver a vida Muitas vezes causei Muitas vezes causei feridas Com medo de me apaixonar Com medo de me apaixonar Meu coração ficou, ficou Foram tantas despedidas Aventuras novas e verdades E com medo de me apaixonar Meu coração ficou, ficou Mas foi no teu olhar Mas foi no teu olhar Juro encontrei um caminho pra seguir Foi só te olhar Que o meu mundo parou E a minha vida Mudou da noite por dia Mudou da noite por dia Mas foi no teu olhar Que eu sosseguei Juro encontrei Um caminho pra seguir Foi só te olhar Que o meu mundo parou E a minha vida Mudou da noite por dia Oh, oh, oh Mudou da noite por dia Oh, oh, oh Ei, amor Vem aqui Hoje a noite nós vamos Sair Com as meninas do convento De parcareira eu vou curtir Com elas é só curtição E o rock não vai parar Logueira Tribal Toca tudo digital Didi Rodrigo Almeida Tiaguinho e Léo Prime Eu vou te confessar que por você me apaixonei Logueira Tribal Onde eu te encontrei Eu vou te confessar que por você me apaixonei Logueira Tribal Onde eu te encontrei Banda Batidão Logueira Tribal Eu vou te confessar que por você me apaixonei Logueira Tribal Onde eu te encontrei Logueira Tribal Eu vou te confessar que por você me apaixonei Logueira Tribal Logueira Tribal Onde eu te encontrei Logueira Tribal Onde eu te encontrei Mixagens DJ Varão Verdadeiro Ailton Produções Produções Como escrever Logueira Tribal El enigma de tus ojos É como sabrar Tus lindos labios Ojos Quiero ir más allá Que me entres Todo Quiero calmar De todas mis ángulos Oh Oh Y cuando estemos solos Y seas solo mía Nos besos em seu corpo Será minha poesia Bésame, háblame no oído e desmátame Recorra que o corpo é um prazer Tudo de ti quero conhecer, atreve-te ir Bésame, háblame no oído e mátame Recorra que o corpo é um prazer Tudo de ti quero conhecer, atreve-te ir Ailton Produções Como escribir, el enigma de tus ojos Como chorar, tus lindos cabios rojos Quiero ir más allá, que me entres tú Quiero calmar, doy tus mis a todos Y cuando estemos solos, y seas solo mía Nos besos em seu corpo, será minha poesia Bésame, háblame no oído e desmátame Recorra que o corpo é um prazer Tudo de ti quero conhecer, atreve-te ir Bésame, háblame no oído e desmátame Recorra que o corpo é um prazer Tudo de ti quero conhecer, atreve-te ir Bésame, háblame no oído e desmátame Recorra que o corpo é um prazer Tudo de ti quero conhecer, atreve-te ir Bésame, háblame no oído e mátame Recorra que o corpo é um prazer Tudo de ti quero conhecer, atreve-te ir Ailton Produções Na minha vida, tu és o meu amor Eu não consigo viver sem te voltar pra mim Com a família GBL, meu amor Essa família é sucesso, aonde foi? De dia Maurício, do comércio, é sucesso De dia vindo no máximo, eu vou curtir Eu me vejo em teus braços, a noite é fria O que eu faço com a família GBL, eu vou Eu me vejo em teus braços, a noite é fria O que eu faço com a família GBL, eu vou Sou da família GBL, meu amor Sou da família GBL, meu amor Na minha vida, tu és o meu amor Eu não consigo viver sem te voltar pra mim Com a família GBL, meu amor Com a família GBL, meu amor Essa família é sucesso, aonde foi? De dia Maurício, do comércio, é sucesso De dia vindo no máximo, eu vou curtir Eu me vejo em teus braços, a noite é fria Sou da família GBL, meu amor Sou da família GBL, meu amor Oh Rita, volta de gramada Volta Rita que eu tentou a facada Oh Rita, não me deixe Volta Rita que eu retiro aqueles Oh Rita, volta de gramada Volta Rita que eu tentou a facada Oh Rita, não me deixe Volta Rita que eu retiro aqueles Tua ausência tá fazendo mais estrago que a sua traição Lê, 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 lê Até a cama tô frondida, amanhã sem acelerar o meu colchão Meu perfume tá impregnando nesse corpo escuro Saudade desse cheiro de cigarro e desse álcool puro Rita, eu desculpo tudo Oh Rita, volta de gramada Volta Rita que eu tentou a facada Oh Rita, não me deixe Volta Rita que eu retiro aqueles Oh Rita, volta de gramada Volta Rita que eu tentou a facada Oh Rita, volta de gramada Volta Rita que eu tentou a facada Oh Rita, vai pra caramba van a facada Oh Rita, vai pra caramba van a facada Oh Rita, vai pra caramba van Astroira da cabada Van vitim Ah DJ vlog Outta cima cai Um... DJ Mike na produção, o resto joga no vaso e puxa a descarga Um... DJ Mike na produção, o resto joga no vaso e puxa a descarga Um... 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 A maior DJ de todos os tempos, o resto é o resto Você não dá certo com ninguém, eu tô errado com todo mundo A gente só presta ajuda, a gente só presta ajuda Porra nenhuma eu quero é putaria Porra nenhuma eu quero é putaria Talarica 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 Tava sentando no macho da tua amiga E tu vai tomar um pau Então para de falar que ele é seu Se dorme comigo é meu presente de Deus Não sou talarica Até porque você nunca foi minha amiga Mas vai se você tomar um pau Então para de falar que ele é seu Se dorme comigo é meu presente de Deus Não sou talarica Até porque você nunca foi minha amiga Mas vai se você tomar um pau É DJ Meldy A maior DJ de todos os tempos, o resto é o resto Então para de falar que ele é seu Marido dos outros não é presente de Deus Talarica Tava sentando no macho da tua amiga E tu vai tomar um pau Então para de falar que ele é seu Marido dos outros não é presente de Deus Talarica Tava sentando no macho da tua amiga E tu vai tomar um pau Então para de falar que ele é seu Se dorme comigo é meu presente de Deus Não sou talarica Talarica, até porque você nunca foi minha amiga Mas vai se você tomar um pau Então para de falar que ele é seu Se dorme comigo é meu presente de Deus Não sou talarica, até porque você nunca foi minha amiga Mas vai se você tomar um pau Talarica, sei que eu não sou do dono Sei que eu não sou do dono Sei que eu não sou do dono Hoje, ano, o que você quer de mim? Hoje, ano, o que você quer de mim? Já falei que eu passo roupa e nunca ia em qualquer papel Ô Giana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rotina, cai em qualquer baca Eu sei que eu não sou teu dono, mas teu cara é minha Te conheço como a tal da Luizinha do lado Eu só não me chamando dela, sei qual é tua intenção Descaria de safada batendo o corpo no chão Ô Giana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rotina, cai em qualquer baca Ô Giana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rotina, cai em qualquer baca Ô Giana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rotina, cai em qualquer baca Espaça o bagulho! Te vei Nando do estúdio super eletrizante do Acara Eu sei que eu não sou teu dono, eu sei que eu não sou teu dono Eu sei que eu não sou teu dono, mas teu cara é minha Te conheço como a tal da Luizinha do lado Eu só não me chamando dela, sei qual é tua intenção Descaria de safada batendo o corpo no chão Ô Giana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rotina, cai em qualquer baca Ô Giana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rotina, cai em qualquer baca Ô Giana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rotina, cai em qualquer baca Espaça o bagulho! Eu sei que eu não sou teu dono, eu sei que eu não sou teu dono, eu sei que eu não sou teu dono Eu queria dizer não, mas eu consigo Mas só me ligar, na perna fica a cama Pra ter saudade eu vou falar na sua cama Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar, só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar, só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar, só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar, só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar, só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar, só basta você me ligar Jale, BJ Marão, o verdadeiro Bruno Montenho e banda Mega Estilos Aqui sem te viver ganhei, perdi De todo modo sigo andando, caminhando Amor fingi ao dizer que sim Mas algo está acontecendo Meu coração está doendo Não diga nada, me deixa falar Tão sozinho leva essa vontade de chorar Vai embora, eu não quero te machucar Então vai embora, não quero me enganar Então vai embora, eu não posso mudar Vai embora, vai embora Não aguento mais Não aguento mais Aqui sem te viver ganhei, perdi De todo modo sigo andando, caminhando Amor fingi ao dizer que sim Mas algo está acontecendo Meu coração está doendo Não diga nada, me deixa falar Tão sozinho leva essa vontade de chorar Vai embora, eu não quero te machucar Então vai embora, não quero mentir ou enganar Então vai embora, eu não posso mudar Vai embora, vai embora Vai embora, eu não quero te machucar Então vai embora, não quero mentir ou enganar Então vai embora, eu não posso mudar Vai embora, vai embora Não aguento mais Não aguento mais Segura aí, segura aí, segura aí, segura aí Boca de rei, não, boca de rei, não, boca de rei, não, boca de rei DJ, chifre, porra Em tudo são flores, fica esperto Eu já fiz essa cena de pé O melhor dos amores é o que tá em perto Ninguém mexe no que tá sem perto Segura aí, porta não Tem pura olho de ouro na relação Já que não pode ir de sozinha Ou vamos, 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 vamos Comentara, pode levantar Segura aí, porta não Tem pura olho de ouro na relação Já que não pode ir de sozinha Ou vamos, 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 vamos Comentara, pode levantar Segura aí, segura aí, segura aí, segura aí Boca de rei, não, boca de rei, não, boca de rei DJ, chifre, porra Em tudo são flores, fica esperto Eu já fiz essa cena de pé O melhor dos amores é o que tá em perto Ninguém mexe no que tá sem perto Segura aí, porta não Tem pura olho de ouro na relação Já que não pode ir de sozinha Ou vamos, 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 comentara Na porta do canal, segura aí, porta não Tem curador de outra relação, pra mim não pode redesconse, minha Porra, vamos, eu vou te comentar na porta do canal Segura aí, segura aí, segura aí, segura aí, segura aí DJ Barão DJ Barão DJ Jazinho Pedro, sou DJ Jazinho Pedro Pergunto por que lindo, sou sozinha, amor O que fiz pra merecer, amor Sei que sou sua menina, não sou um brinquedo pra você Pergunto por que lindo, sou sozinha, amor O que fiz pra merecer, amor Sei que sou sua menina, não sou um brinquedo pra você O que pensa que eu sou, e não sou a que pensou Libera, não insista tu, pra viver o seu amor O que pensa que eu sou, e não sou a que pensou Libera, não insista tu, pra viver o seu amor Libera, não insista tu, pra viver o seu amor Esse é o DJ Jazinho, sentiu a pressão Sente a pressão DJ Jazinho Pedro, sou sozinha, amor Sei que sou sua menina, não sou um brinquedo pra você O que pensa que eu sou, e não sou a que pensou Libera, não insista tu, pra viver o seu amor O que pensa que eu sou, e não sou a que pensou Libera, não insista tu, pra viver o seu amor Libera, não insista tu, pra viver o seu amor Esse é o DJ Zazinho, sentiu a pressão, sentiu a pressão, sentiu a pressão DJ Zazinho Pedrozinho Você fez mil promessas e foi embora, me deixando na solidão, eu fico com a minha solidão Eu nunca fui tão boa para odiar, porque nunca aprendi a chorar, meus olhos não sabem chorar Robson Mafra Não entendi costume com o amor, muitos erros aceitei pensando que era amor E nervoso te entreguei meu coração, que enchei cheio de mentiras me causando muita dor Me entreguei, pensei que não valeu de nada, agora eu sei E nunca estive apaixonada, siga seu caminho, será melhor Preciso te esquecer, sorrir com essa louva vez Você não me valeu de nada, você foi a pessoa errada Você foi a pessoa errada Você fez mil promessas e foi embora, me deixando na solidão, eu fico com a minha solidão Eu nunca fui tão boa para odiar, porque nunca aprendi a chorar, meus olhos não sabem chorar Robson Mafra Não entendi costume com o amor, muitos erros aceitei pensando que era amor E nervoso te entreguei meu coração, que enchei cheio de mentiras me causando muita dor Me entreguei, sei que não valeu de nada, agora eu sei E nunca estive apaixonada, siga seu caminho, será melhor Preciso te esquecer, sorrir com essa louva vez Você não me valeu de nada, você foi a pessoa errada Você foi a pessoa errada Toda vez minha, toda vez minha, toda vez minha, toda vez minha, toda vez minha Essa louva vez Em paura Quando vejo você assim Distante de mim Dói meu coração Não é fácil ter que esperar Ver o tempo passar Sem poder te beijar Faça o que preciso for Pra manter nosso amor Quando se ama nada pode separar Nós dois Temos uma história linda pra viver Nós dois Tenho a impressão que foi feita pra você E depois Toma chuva na manhã Do dia qualquer Vou te abraçar E te dizer Valeu a pena esperar Viviane Batidão Luiz o poderoso chefão E DJ Betinho Zabelense O sucesso absoluto Quando vejo você assim Distante de mim Dói meu coração Não é fácil ter que esperar Ver o tempo passar Sem poder te beijar Faça o que preciso for Faça o que preciso for Pra manter nosso amor Quando se ama nada pode separar Nós dois Temos uma história linda pra viver Nós dois Tenho a impressão que foi feita pra você E depois Só me julgo na manhã Do dia qualquer Vou te abraçar E te dizer Nós dois Temos uma história linda pra viver Nós dois Tenho a impressão que foi feita pra você E depois Só me julgo na manhã Do dia qualquer Vou te abraçar E te dizer Valeu a pena esperar